Fala galera, fala nação rubro-negra, cheguei, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês, galera. Temos algumas boas notícias pra passar pra vocês aqui, a gente vai falar sobre esse jogador que tá aqui na tela, o Rodrigo Garro, tá? Uma informação concreta sobre ele, não gosto de falar enquanto é boatos de internet, até pra não ficar iludindo vocês e não me iludir, mas a gente tem uma informação concreta sobre ele, vou passar. Só que pra falar dele a gente precisa falar do De La Cruz e também falar do Alain, que surgiram as notícias aí que o Atlético não ia negociar, não ia vender, aquelas coisas todas, mas a gente tem de um lado o Flamengo, que quer o jogador e tem dinheiro, e do outro lado a gente tem um Atlético que tem o jogador pra ser vendido e que está financeiramente mal, precisa de dinheiro. Então a gente já sabe qual será o desfecho dessa negociação, mas vamos lá. Pra passar as notícias aqui, pedi a você pra sentar o dedo no seu like aí, o seu like me ajuda muito, tá? Like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, confere aí se tá ativado todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo. Mas bora pras notícias que é o que interessa aqui no vídeo. Enquanto a galera tá sendo notificada aí, tá entrando, eu quero passar aqui duas notícias rapidinhas, só pra vocês se atualizarem de como tá a situação no Flamengo. Primeiro do Matheusinho. Matheusinho, que está afastado do Flamengo há três meses, sofreu uma fratura na tíbia, né? Na tíbia. Tíbia, popularmente conhecida pra gente como Canela. Ele sofreu uma fratura na Canela. E tá há três meses, fez a cirurgia e tá se recuperando. Pois é, a notícia é boa. Então, nessa semana ele volta a fazer a transição, né? Transição para o campo. Transição nada mais é do que o jogador voltar ali a ter um toque com o pé na bola, não treinar, tá galera? Não treinar, tocar ali, fazer pequenos esforços pra saber se ele está bem, pregando confiança, até ele estar apto para voltar, de fato, ao campo de treinamento e treinar com seus companheiros. A previsão aí que, de repente, entre uma e duas semanas leva esse trabalho de transição, entre ele fazer ali algumas atividades físicas, até ele conseguir, de fato, treinar com seus companheiros. Ótima notícia, né? A gente espera que fique tudo bem com ele. E uma outra notícia que é um pouquinho chata, eu não queria falar aqui, mas a gente é obrigado a falar porque faz parte do processo, é sobre o Marinho, cara. O Marinho, ele tá querendo sair pela porta dos fundos do Flamengo, infelizmente, tá? A notícia de hoje é que o Marinho, eu já tinha falado isso aqui numa live há dois dias, só que a gente não tinha a confirmação do Flamengo se realmente isso estaria acontecendo, pois bem, a gente tem a confirmação. O Marinho está exigindo que o Flamengo pague integralmente os seus salários até dezembro para que ele possa fechar com o Fortaleza, é isso mesmo. Lembrando que o Fortaleza fez uma oferta, uma proposta muito boa para o Marinho, que já não é tão novinho assim, só que o salário lá é de 500 mil e ele recebe aproximadamente 800 no Flamengo. Então ele quer o pagamento integral porque ele não aceita sair no prejuízo. Só que dessa forma, na minha visão, ele tá arrumando um jeito de sair, já tá nesse momento, pela porta dos fundos. Popularmente dito, né? Porta dos fundos nada mais é do que sair brigado, não sair de bem, não deixar as portas abertas. Enfim, eu acho que o Marinho, pela idade que tem, pela oportunidade que ele tá tendo de jogar no Fortaleza, uma vez que ele sabe que ele não vai dar certo no Flamengo, porque o técnico Sampaoli já deixou bem claro que não conta com ele, deu oportunidade pra ele quando ele chegou, mas ele não conseguiu jogar bem. Então eu acho que ele não deveria dificultar as coisas. Mas, enfim, cada um sabe aonde o seu calo aperta. Agora vamos lá. Vamos falar aqui logo do Delacruz, do Alain e do Rodrigo Garro, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Seguinte, pra eu falar deles, deixa eu só botar aqui na tela pra vocês. Pra eu falar do Rodrigo Garro, eu preciso falar aqui do Delacruz e também falar do Alain. Rapidinho, galera, deixa eu só jogar aqui na tela. O Delacruz e o Alain, a informação que a gente tem é a seguinte. Essa informação é do Vene Casagrande, tá? Vamos lá, por parte. O Flamengo está tentando fechar as negociações com o Delacruz e com o Alain. Segunda informação do Vene Casagrande é que as negociações pra fechar com o Delacruz estão um pouquinho complicadas, tá? Que ele, Vene Casagrande, pelo que ele apurou, pelas informações que ele trouxe, o Alain está mais perto de fechar com o Flamengo do que o próprio Delacruz. É isso mesmo, tá? Segunda informação dele, o Flamengo está um pouco distante de contratar o Delacruz. Já a situação do Alain é muito mais concreta. O jogador tem o desejo de se transferir pro Rio de Janeiro pra jogar no Flamengo e aí isso facilitaria as coisas. E aí, eu estou colocando na tela aí pra vocês verem, isso também é uma informação do Globo de hoje, tá? Seguinte, as notícias que vieram na sexta-feira lá de Minas, de Belo Horizonte, dando conta que o Atlético Mineiro não iria negociar o Alain com o Flamengo por causa da contratação do Filipão. O Filipão não queria que o jogador saísse. Mas, as notícias que vinham de lá que o Atlético tinha desistido das negociações tinha como plano de fundo a falta de um acordo financeiro pelo lado do Atlético. Mas a tendência, porém, é de que os clubes aparem as arestas e, enfim, cheguem a um acordo. Pressionado a quitar dívidas e a fazer caixa com venda de jogadores, o Atlético Mineiro quer mais dinheiros de bonificação além do que foi oferecido pelo Flamengo, totalizando a operação de 9 milhões de euros. Boa parte desse valor o Atlético pretende que seja à vista, tá? O montante chegaria na casa em torno de 50 milhões de reais. Esses 9 milhões de euros daria aproximadamente 50 milhões de reais, para vocês entenderem. Com a receita na casa de 1 bilhão, o Flamengo é pressionado a abrir os cofres. Aquilo que a gente já vem falando aqui. Você tem um jogador para vender e do outro lado tem um clube que é o Flamengo querendo comprar, eles vão fazer jogo duro para ver se o Flamengo oferece um pouco mais, tá? Então, o Flamengo se vê pressionado a fazer uma oferta maior, a oferecer um pouco mais de dinheiro, tá? Como o Alain, segundo a matéria do Globo, como o Alain chegaria para ocupar uma posição carente no elenco do Flamengo, a diretoria sabe que não terá como gastar pouco dinheiro, ou seja, deve ceder as pedidas do Atlético. Por isso, busca costurar, o Flamengo por isso busca costurar um acordo entre as partes, para que o acordo seja formalizado. Essa é a informação do Globo de hoje, tá galera? E aí, dito isso, deixa eu só jogar aqui na tela para vocês. Olha, até para vocês verem, essa é uma parte da matéria. Flamengo e Atlético Mineiro destravam conversa para chegar a acordo com o Alain. Agora, deixa eu só colocar aqui o Rodrigo, para a gente falar sobre ele. Vamos lá, Rodrigo aqui na tela. Isso. Seguinte, o Rodrigo, jogador do Talheres, né? Foi oferecido, deixa eu só pegar aqui a matéria para ler para vocês, para não, às vezes tem algumas vírgulas que a gente não gosta de deixar passar batido, né? Segundo informações do Mauro César, o jornalista Mauro César, o meia Rodrigo Garro, de 25 anos, que pertence ao Talheres de Córdoba, da Argentina, foi oferecido ao Flamengo, mas não tem negociação até o momento. O jogador, frisar bem galera, esse jogador aqui, foi oferecido ao Flamengo, mas até o momento não tem nenhuma proposta, não tem nenhum desdobramento, porque ele simplesmente foi oferecido, o Flamengo ainda, por sua vez, não abriu qualquer negociação. E esse jogador também é um meia e entra naquela questão. Ah, se não houver acordo, negócio com o Alain, a gente pode ir atrás do fulano, se não houver acordo com o Delacruz, a gente pode ir atrás do ciclano. Tudo nessa casa, tá? Mais um jogador, para a gente ficar de olho, foi oferecido. Jogador aí que pode vir a ser útil para o Flamengo, caso as outras contratações não se concretizem, né? Essa é a situação. É isso, galera. As informações estão aí. Pedi a vocês para que não saia aqui desse vídeo, antes de deixar seu like, seu like é muito importante. Verifique se você está inscrito, ative todas as notificações. É isso. Grande abraço a todos. Agora eu fui. Saudações rubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação.